VIVA SÃO JOÃO Sai preguiça, comigo não tem vez Sai preguiça, vai pegar outro freguês Tique, 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 tá Sai preguiça, eu preciso trabalhar Tique, 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 tá Sai preguiça, eu preciso trabalhar A danada da preguiça pode ser uma doencinha Pega nos adultos e também nas crianças Dá uma moleza só querendo espreguiçar Só de falar nela dá vontade de deitar Sai preguiça, vai te catar Sai preguiça, aqui não tem lugar Sai preguiça, comigo não tem vez Sai preguiça, vai pegar outro freguês Sai preguiça, comigo não tem vez O meu nome é Chico Bento Alegre é Caipidão Só Deus é pão e pé no chão Mar, o dia vem raiando Vou ver o sol sair E volta pra dormir E volta pra dormir E volta pra dormir Eita, santona boa Ando bem sem trabalhar E eu sinto uma canseira E volta a cochilar Chico Bento, Chico Bento Estava frio, alegre, focar Chico Bento, Chico Bento Pelo jeito nasceu, chão pesado Eita, santona boa Eita, santona boa E eu me lembro Só de sobra e água fresca Mar, o dia vem raiando Vou ver o sol sair E volta pra dormir Chora Piola Chora Piola Eu sou a flor do mamulengo Me apaixonei por um boneco E ele nego de se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego Já estou com os nervos a flor do pano De desengano vou ter um treco E ele nego de se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego E ele nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal